E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você, que acompanha a gente nesses 4 anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o Jorge Tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses 4 anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva, que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! Mais ou menos, porque ele mudou a ordem. Não, ele muda a ordem, mas o primeiro player foi o Guilherme duas vezes e quando o Mar estava fazendo, sempre era ele o primeiro player. E aí, vamos ver, temos aqui rios, temos aqui florestas... O que nós temos aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos deixar desse lado aqui. Guilherme faz lado. Aí depois, fica puto quando o nego junta nele. E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Alquimista, ele só te dá dois pontos enquanto a raça está ativa. É fácil. É bom para aquela raça que fica ativa durante muito tempo. Ou no final do jogo, que você já fica mais difícil de entrar em alguns lugares, você garante dois pontos toda hora. Eu acho que com o Mano, porque o Mano ganha muito ponto pegando as fazendas. O Alquimista e o Mano está tenso ali, aquela combinação está tenso. Caraca, aí, como o jogo é aleatório, hein? Você precisa ter expansão de vez em quando. O Gigante veio de novo, o Gigante Berserk. Tem um número limitado, né? O fato que ele vai aparecer aí, você é total. Não, não. Acha que é muito pequena, a gente deu azar. É, isso a gente deu azar. Realmente, a expansão é verdade. A expansão vale a pena. A Cursed é muito maneiro. Caraca, agora eu estou bolado de qual eu vou. A Great Dance também é maneiro. Eu acho legal pra caramba. O White Tower, o White Tower. Quando a White Tower tem Spirit, cara, é roubada. É muito roubada. É isso aqui. E aí O White Tower, o White Tower, o White Tower. É isso aqui. Obrigado. Obrigado. Tem que estar jogando. A Guilherme. Sim. Estava dando que ir pro lugar aqui meu. Fone. 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 A Amazona também é boa. Não tem competição nenhuma praticamente. É no ataque, né? Olha que depois quando você termina, a Amazona é fácil pra caramba de você se esticar demais e depois acabar perdendo a mão. Eu acho que o agora deu uma pousada. Mas jogou bem, mas a ideia dela é fazer... A Amazona vive bom. E aí, Lepeladinho? Quarentenas total. Estamos jogando aqui um Small World. Suave na nave. Sou eu, né? Sim, senhor. Puxando o chip que eu queria jogar mesmo. Quero ver como é que ele está a viação online. E vai. E vai. Tome só cuidado que o Board Game Arena, cara, ele está... Ele está deixando entrar só quem é Premium. Ele extravasou os 30 mil usuários. Está com 31 mil e pouco. Então, só está podendo logar quem é Premium ou quem já estava dentro. Então, eu recomendo tudo mais tarde. Eu recomendo tudo mais tarde. Porque... Como é noite, madrugada na Europa. Daqui a pouco a galera vai dormir. Aí libera os slots lá para poder... Entrar. É. Isso aí. E o pior é que o Board Game... É meio... Isso foi meio escuro. Ele quicou quem estava jogado. Quem não estava online, caiu. Isso aí. Quando a diferença do horário for favorável. 2 mil... 29 mil pessoas agora. É. A entrada está limitada. Esperar um pouquinho mais. 9 de semana. Eu não tenho. Tem um longo, né? Vocês passaram? Vocês deram declínio? Os dois deram, né? Uhum. Oi? Os dois deram declínio, né? Sim. Tá. E aí? Caraca, deu zoom por quê, filho? Não quero dar zoom não. Por que que ele deu zoom? Como é que ele deu zoom? Como é que ele deu zoom? Não. Ele afastou o bagulho, mano. Ele deu zoom pra parar. Não. Acho que tem... Porque esse é pra... Esse é pra... É pra... É forte de celular. Então acho que ele deve... PINCH. Ele deve ter dado PINCH sem querer. Show. Como é que volta pra trás? Voltar o zoom? É. Não sei disso. Tem que ser feito sem querer, velho. Aham. Vamos tentar olhar aqui, ó. Será que é um ASC? Dois cliques. Dois cliques. Dois cliques no mouse. Ah, tá certo. Eu ainda teria zoom nessa porra. Aqui não. Mas no celular tu precisa, Guilherme. Porque esse é cross-pataforma. Verdade, verdade, verdade. Vai sentir que ele é cross-pataforma. De tablet. Aí ele... Você dá dois cliques e ele aproxima. Porque a tela fica muito pequenininha, né? Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Depois... Depois tu não sabe por que... Depois... Pois é. Né? Show. Pegou o Saif. Maneiro. Vai lá. Manda ver. Cof. 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 Pegou o Saif. Vai lá. Manda ver. Cof. 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 Não. Eu nem quero dar deploy nas minhas tropas. Eu quero... Eu quero... Por que que não tá deixando eu... Eu... Eu dar... Declínio? É. Se você rolou o dado... Não. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Cara, então era pra você ter... Poder entrar. Não. Fabrício. É... Redeploy... Defeat your... Defeat your troops. Não, mas... Redeploy... Ah, não. Tu jogou, pô. Tá, tá certo. É porque tu tirou o maluco ali. Tá certo. Tá certo. Ah, não. Isso aí... É porque isso aí não é a tua vez. Eu falei... A vez é do Minha. Tá certo. Tá certo. A gente criou uma tropa aqui... Que tinha mais de um. Aí você ganha de volta... Aí você pode botar lá no mapa de novo. Entendi. Entendi. Tá correto. É a vantagem dos elfos. Porque os elfos fazem... Eles recuperam todas as tropas. Opa. Claro. Of course not. Começou bem, Guilherme. Eu sei bem, né? Of course not. Vamos contar. Um. Porra. Caralho. Caralho. Por quê? Ganhei a pró anterior ainda, então... Caralho, maluco. Cinco dados zerados. Porra. Você jogou... Você rolou quatro, cinco vezes e a gente tirou quatro. Caralho, velho. Mentira. Da montanha que não precisava, você tirou alguma coisa. Pois é. Não, eu tirei zero. Tirei zero em tudo. Fui zero? Fui zero em tudo. Eu não consegui tirar nada diferente de zero até agora. Porra, eu tomei três províncias, velho. Tô tomando o cu. Ó aí, ó aí, ó aí, ó aí a pontuação aí. Tirou minha tropa. Maldito. Eu só quero chegar do outro lado do mapa, cara. Largar meu bull lá no mar. Meu bull marinho. Meu bull marinho. Tá aqui o panel. Não. 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 Posso dar decline agora. Dar decline. Você perde. Deixa o Guilherme começar a encher o meu saco aqui. Que ele vai e vem pra esse lado. Pra cima de mim é que eu não voo, né cara? E aí, faça aquela besteira, eu me invado de novo? Eu mesmo me invadi? Pois é cara, começa a se massacrar aí. Adoro fazer isso, né? Eita merda! Este lado do mundo é mesmo. Caralho, maluco. Caralho, maluco. Pensa o que? 14, velho. 14 pontos. Falando. É porque a gente não joga o físico muitas vezes, né? Muito que agora não joga mais. Mas eu pegaria o Underworld, cara. O Underworld é bem legal. Zero de novo. Seis. Vamos lá. Tô contando aqui, você tá com seis rolamentos em zero. Pô, agora não, agora beleza. Quebrei, quebrei. É, agora tá corrente. Aí, ó, ó, ó. Agora pode reclamar. Agora tá corrente, isso aí. Sete. Sete em nove rolamentos. É. É. Mas tu sabe que tem cinquenta por cento de chance desse dado te der. É. É. Olha, eles são três lados brancos e um lado um, dois, três. Então assim, por enquanto você tá dentro do padrão. E aí, ó, 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 ó... Ó, vou acordar de mim. ×. Aí, ó, ó, falando de mim. Ah, não, é Redeproid. É, essa porra do Redeproid é foda. Não, ele me avisou, eu dei mole. É Redeproid. Caralho, Guilherme. Aí, se você estiver vendo minha live, eu vou ficar puto pra caralho. Porra. Porque tu fez uma jogada aí que é muito do que eu tava olhando. É, esse jogo aqui é maneiro dele, é que mesmo que eu vejo ele... Bom pra você fazer live, Bits. Caralho, essa porra é que eu fui cantar. Porque eu não consigo ver os seus pontos. Eu não consigo ver os seus pontos só se você clicar neles, entendeu? Ele não fica amostra. Isso é maneiro. Porque esse jogo tem hit-seat. Você consegue... Você consegue trocar, entendeu? Jogar com outras pessoas. No mesmo computador. Caraca, o Wizard Fly é foda. Vai pegar assim só certinho. Não vai perder tempo. Só sniper. É, só sniper. Só no sniper. Vocês que lutam. É, tudo bem. Como eu estou travado, vou vir para um dia mais. Para você poder conquistar de novo, só um carinha, só perdi um carinha, chato pra caralho. Cara, é que assim, o Ralflin estava invadindo ganha e fazenda com um a menos desse. Aí ficou no brainer entrar ali. É, ficou no brainer. Entendeu? Porque todo o resto era mais caro para mim do que eu vi. Caralho, ainda rola três. E agora sim. Também quando não tira zero, são três. Agora estamos falando na boa. Aí. É isso aí. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí, cara. Ah, não dá, mano. Depender de dado nesse jogo, cara... O dado está ali só para você... Tipo aquele último suspiro. Não pode depender de dado. Aí é foda. Dei 4 pontos. 1. 1. 2. 2. 3. 2. 3. 1. 1. 2. Jogada mais rápida que eu já fiz nesse jogo, ever. Eu tinha um bicho, rolei um dado, tirei zero e ocupei um negócio e passei, não tinha o que fazer. Não tem nem porque fazer alguma coisa. 15 pontos. Cara, até agora eu tava com 6 amazonas na mesa até agora. Cara, é óbvio que não tem como entrar em declínio. Eu não tenho nem o que fazer mais com o gigante e não posso entrar em declínio. Não posso. Pois é, desteraça. Agora você entra em declínio. Sim. Quer dizer. Agora vai se for. É, eu não consigo chegar e não tenho 15. Aquele 15 foi lindo. Ele errou bem. Caralho. Não tem nem tropa pra invadir, né? Não tem. Tem mais nada. Agora, e a dúvida. Eu vou dar redeploy, eu só posso dar redeploy ou nada. Ou dar declínio, né? Ou dar declínio. Sendo que aqui, se eu simplesmente der ok, eu ganho 10 pontos. Isso, entendeu? Sim. É aquele momento que a gente vai fazer o que... Se eu tivesse reclinio, eu vou dar suba H5. Mas... Aí tu entra. E aquele momento de pensar, e agora? E agora, boneco? Ah... É esse aqui... Complicado. Muito complicado. Agora ficou foda, mas essa jogada do Guilherme tá tensa. Ué, ele sumiu aqui o bagulho. Ele não me deixa... Eu não sei o que que ele... Ai, de medo. Tá. Ok. Não. Ele vai clicar em redeploy e ele vai passar. Ele não tá me deixando fazer nada. Tipo, eu não queria botar redeploy ainda. Eu queria... Ver... Tipo, entrar em declínio. Ah, entrar em declínio? Ah, tá. É. Agora sim. É. Porque se eu não entrar agora, cara, eu não vou... Quando eu for... Entrar em declínio, eu vou fazer um ponto. Não sei se valeu a pena não, cara. Metade dos seus pontos era da raça que tava em declínio. Concordo. Mas agora... Agora a galera vai começar a tomar os caras de onde ele está. Se eu... Quando eu der declínio da próxima, eu vou fazer um ponto só. Tá. Tudo bem. É o mesmo... É. Uma jogada. Foi uma estratégia. Você tava fazendo bons pontos antes mesmo? Sim. Fizesse realmente 10 pontos ali, mas... Tô vendo que o pessoal não tava nem em cima do Amazonas. Tava em cima dos gigantes aí. É. Mas eu teria deixado... Eu teria deixado pro próximo... Porque até os gigantes estão protegidos. Estão todos em montanha. Entendeu? Só um que tá fora. Dequilo. Nem vocês facilitam pra mim. Não. Amor. Não. Será que eu faço os teus 15 agora, Guilherme? Caralho, mano. Ae! Nossa, que uma hora grosseria. Isso foi lindo. Desisto. Desisto. Cru. Seru. Em contrapartida, eu joguei Small World caralho. Eu joguei muito Small World. Eu joguei muito, muito mesmo. Teve uma época, quando eu estava com a Aline, todo final de semana a gente jogava umas 3 ou 4 partidas de Small World assim, rapidinho. Porque o jogo é bom para dois também, sabe? Funcionou muito bem para dois. Aí o gráfico rodado eu jogava com ela. Aí tu vai descobrindo que essa raça é melhor para isso, melhor para... Essa combinação é boa, sim. E esse estritão, o floresta, porra... A maioria das florestas que tu olhar, está do lado de água. Tá vendo? E fica mais fácil para invadir. Vamos ver... 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 Tu está de sacanagem, né, porra? Caraca, é muito babaca tu, hein? Porra... É, mas com as caveirinhas vale a pena. Boa pessoa... Na caveirinha você tem que entrar assim mesmo, se não for assim não vale a pena. Dá mais essa. E eu ainda peguei a parada que ganha ponto... Se eu ganhar combate... Não, eu... Eu cogitei pegar essa caveirinha, cara. Caralho, é o macaco. Eu estava escolhendo. Olha o macaco, viu? Caralho, 13 pontos, filha. Puta, que pariu. É. Eu cogitei pegar essa porra. E então eu vou deixar a sua próxima vez. Entra de seu próximoénergie. Estão a competição. Tchau. A verdade är o teu tiro... Contratar as partes ali. Tudo bem. Também tem... Assim é o que Reeves conjunto... Entra de suas cabeças... Esqueusters chatos. Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim é isso. Eita, Guilherme, matou um aí. Tá tudo bem aí, Guilherme? Eu ia ter botado tudo no uso, cara. Vai lá. É... O caminho vai na direção que eu quero invadir. Não vale, não vale. Não sei, eu não sei. Sou eu, sou eu. Agora estou naquele momento crucial do passa ou não passa. Passa ou repassa. Passa ou não passa? Não passa, não. Caralho. Caralho, mano. É isso que eu não passei, viu? Tá aqui nem a ciência do... A cultura do Guilherme no TTA. Todo turno 15. 28 pontos de vitória. Todo turno. Vamos. вторos. Que barata, né? Eu vou gravar o Guilherme batendo. Eu vou gravar o Guilherme batendo. Você é babaca, né? Último turno, Bias Caraca fez ponto pra caralho Essa caveirinha tá fazendo Essa combinação dela ganhar, cara E ainda ganhar dinheiro quando mata alguém É muito forte Porra, existe Foda-se Última jogada Vamos ver se vai Vamos passar um merda Caraca Porra Porra Tadinha Lindo mesmo, hein, cara Linda No finalzinho Três pontinhos de diferença Foi aquela floresta Sério, foi a floresta que me roubou A floresta Foi exatamente ela E também foi o fato de eu ter conquistado a floresta Aí me daria mais pontos Ficaria um ponto atrás de você Mas você continuaria ganhando Em média a gente troca três vezes Melhorou Foi a 90 Boa Boa